ilustres amigos do canal tudo bem no vídeo de hoje falaremos sobre os melhores preços e as melhores taxas do tesouro pré-fixado as taxas começaram a cair e a pergunta que eu mais recebo é chegou a hora do pré-fixado é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje por isso eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal ative aquele famoso sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários porque o melhor investimento é no seu conhecimento vamos lá então trazer duas visões para responder a essa pergunta que é a que eu mais recebo vale a pena comprar pré-fixado agora ou ainda é melhor aguardar um determinado tempo primeira informação quero quero te passar aqui nada é indicação de investimento é tão somente opinião particular que você saiba para interpretar essas informações para que você exclusivamente você tome a sua decisão ou não de investir nesse título começando então a falar do pré-fixado 2024 e aqui você tem o grafo com a história de todas as taxas dele desde a sua criação e aqui são as taxas de fechamento desse título ou seja aquelas taxas que encerraram o dia no tesouro direto dia após dia e o cenário que gerou essa pergunta é em razão disso no dia primeiro do 11 a última segunda-feira as taxas chegaram 1261 e agora parecem estabilizar aí em torno de 225 220 com uma queda razoavelmente boa e a pergunta surge naturalmente ora uma vez que o pré-fixado é bom comprar com a taxa lá no alto ou quando ele já estiver caindo já podemos pensar qual seria a alternativa é melhor comprar agora ou aguardar realmente quando você olha no curtíssimo prazo é esse o cenário só que eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes que a gente vai acompanhar aqui num prazo um pouco maior como por exemplo aqui todos os anos se a gente colocar todos os anos você vai verificar que o pré-fixado 24 desde que ele lançou foi a pior taxa 6 e 42 e a taxa vindo uma clara tendência de alta aqui entre os meses de março até mais ou menos aqui agosto então durante quatro meses a taxa ficou oscilando entre 7 e 75 e 8 e 20 8 e 30 veja que ela variava caía o que poderia indicar uma boa oportunidade ocorre que do mês de agosto pra frente a situação no brasil principalmente do ponto de vista fiscal começou a piorar muito e aí nós temos visto as taxas subir então veja depois ela subiram para um outro patamar ficou aqui beirando dez por cento ficou também durante um bom tempo em dez por cento subia reduzia depois subir de novo até que venceu esse prazo então repara comigo um detalhe o primeiro nós saímos numa taxa de 8 e 30 aproximadamente e fomos a doze sessenta se você não entendeu isso é cinquenta por cento de aumento nas taxas em apenas cinco meses é um aumento espetacular quase seis não chegou a dar seis meses é um aumento muito mas muito alto do ponto de vista financeiro e se você já sabe quando a taxa sobe o que significa com o preço o preço desabou então se você pegar o preço aqui desde fevereiro de 2021 estava oitocentos e dez reais chegou a bater lá setecentos e trinta hoje está em torno de setecentos e quarenta aproximadamente então veja o que eu quero trazer para você as taxas continuam em tendência de alta essa tendência não foi revertida no longo prazo primeira informação quando nós olhamos aí no curto prazo no médio prazo dá para verificar um movimento interessante veja que nos últimos 90 dias ela subiu chegou aqui por exemplo a 9 92 se você tivesse parado aqui o gráfico você olhava para baixo e fala bom parece que ela vai cair veja se o movimento que aconteceu aqui não é muito esse parecido chega na taxa lá no alto e depois ela cai chegou lá no alto ela caiu um pouco veja recuo depois é com um pouco mais e aí veio subir para um patamar maior aqui em torno de 10 e 20 depois voltou a cair de novo testou um patamar um pouco mais alto 10 e 28 depois testou de novo cair e subiu para outros patamares então qual é a situação primeira informação que você tem que ver aqui é que as taxas elas não estão caindo de forma consistente elas estão temporariamente em queda esse temporário ele só vai se confirmar com o tempo é preciso um pouco mais de dias para analisar essas taxas de fechamento eu acredito que nós estamos no momento aí temporário de decisão do mercado ainda não acredito que as taxas estão realmente uma tendência de queda aliás não acredito nas taxas realmente caindo para daqui para o final do ano porque porque nós temos muitas incertezas do ponto de vista fiscal as expectativas de aumento das despesas do governo para o próximo ano e para os outros anos ainda são muito grandes e o mercado vai precificando isso na cobrança então de taxas isso significa que se você quer investir a decisão é sua eu aqui apenas dou a minha opinião e agora vamos mostrar do ponto de vista estatístico além de graficamente falando vamos trazer para você a informação estatística para que você entenda melhor só que se você quer compreender também sobre outros títulos como por exemplo aqui o ipc a o ipc a principal e o ipc a com juros semestrais assista a nossa playlist qual a melhor taxa eo melhor preço você vai entender e vai se manter muito bem informado vamos lá prosseguindo então vamos falar então das melhores taxas e dos melhores preços começando aqui com o tesouro então e o tesouro pré fixado 2024 o que nós temos aqui na sua tela primeiro um resumo das taxas mensais nós fechamos então aqui julho a 8 e 31 a taxa média do mês de julho mês de agosto subiu para 9 32 setembro subiu muito de agosto para setembro subiu 63 pontos base e foi para 9 95 para outubro subiu para 10 e 79 e agora em novembro na primeira semana está em 12.39 na primeira semana então agora de novembro isso faz com que você olhando o gráfico aqui você verifica essa taxa azul é a taxa média você vê aqui essa linha azul ea vermelha é a linha de tendência então a tendência de alta continua para esse título com um detalhe em que pese a taxa e daqui do mês então de novembro está em 12 39 nós tivemos no dia 3 de novembro a melhor taxa de abertura do pré fixado 24 12,84 então veja ainda que nós tenhamos muitas oscilações e a oscilação foi grande ela subiu para 12 84 e renovou a melhor taxa de abertura e aonde está o melhor quartil eu apaguei aqui as informações atendendo a pedido dos internautas porque tinha muita informação na tela veja que eu trazia aqui para você todas as faixas de quartis agora eu passo a trazer somente aquele melhor quartil ou seja o quarto quartil que são onde ficam as melhores taxas de abertura para compra de título está onde entre 963 e 12,84 veja que 12 84 repito para você foi na última quarta-feira dia 3 de novembro e fechou enquanto qual foi a taxa de abertura do último dia útil 5 do 11 a última sexta-feira 12,27 então está dentro da melhor faixa de compra então de taxa sendo que está bem próximo ainda da melhor taxa então veja assim como graficamente nós estamos olhando estatisticamente as taxas agora de abertura e você já verifica que elas não estão distante das máximas ou seja não houve uma inversão ainda realmente definitiva com relação a esse tipo de título e com relação aos preços o preço mais barato desse título foi 727,03 e a faixa de preços mais barato entre 727 e 7777 2772 então veja que na última quarta-feira nós tivemos a melhor taxa e o preço mais barato porque chegou a 727 gravou aí 24 pré-fixado 2024 renovando as melhores taxas e os melhores preços agora que isso é um sinal de que as taxas ainda podem ter grande volatilidade vamos passar agora para o pré-fixado 2026 só que se você já tá gostando dê aí aquele super like e não deixe de assistir essa nossa playlist leilão do tesouro nacional para você entender o que os grandes bancos estão comprando qual é a pressão que os bancos os grandes fundos de pensão fundos de previdência estão fazendo no tesouro nacional na oferta de títulos e qual foi a estratégia do tesouro risco total assista lá que você vai gostar vamos falar agora do pré-fixado 2026 o cenário é muito parecido vamos olhar já graficamente você verifica na linha azul aqui as taxas mensais que nós temos para esse título então você verifica claramente que ela está subindo sendo que agora então na primeira semana de novembro atingiu a média de 12,30 sendo que então em outubro foi 11,01 e aqui em setembro 10,28 e assim vai então veja que as taxas estão subindo o que é confirmado pela linha de tendência aqui em vermelho então você tem também estatisticamente para o 2026 as taxas subindo eu falei que a taxa média de novembro estava em 12,30 ou seja se eu pegar somente as taxas dos quatro dias úteis de novembro nós chegamos a esse valor 12,30 só que quando nós olhamos com mais detalhe no dia 3 do 11 também a última quarta-feira 3 de novembro de 2021 tivemos 12,68 a melhor taxa de abertura desse tipo de título veja 12,68 por cento essa taxa então disparou e renovou a melhor taxa de abertura do ano sendo que o melhor quartil está aqui ó entre 9,80 e 12,68 então veja que a taxa da última sexta-feira que 12,20 está dentro do melhor quartil e ainda está bem próxima da melhor taxa de abertura do ano ou seja traduzindo para você também não temos aqui estatisticamente falando com clareza essa inversão em termos de taxa para esse título também em relação ao preço vamos verificar aqui do lado o melhor preço foi 608,67 também na última quarta-feira dia 3 do 11 então melhor taxa e melhor preço também para o 2026 e a faixa de melhor preço está entre 608 reais e 664 então se você está interessado em um título com preço e com taxa estão aí as informações para você sendo que um detalhe interessante veja que aqui no dia 5 do 11 essa taxa de abertura foi 2,20 e a do 2024 foi 12,27 então veja que interessante mais uma desfuncionalidade do mercado 12,27 é a taxa do prefixado mais curto ele está então ofertando uma taxa melhor para um título que vence mais rápido isso daí é uma total desfuncionalidade do mercado e só está acontecendo por esse momento turbulento que nós estamos atravessando aqui na nossa economia e principalmente com relação a essa questão fiscal que ainda não está resolvida no Brasil anotou aí vamos agora para o último título vamos falar do prefixado 2031 com juros semestrais só que antes se você aqui quer entender um pouco melhor sobre PIB inflação taxa de juros entender um pouco melhor desse contexto da nossa economia e principalmente do contexto externo que pode influenciar e deve influenciar em breve o Brasil assista aqui ó expectativas de mercado você vai entender tudo desse mercado vamos lá falando do IP falando do prefixado 2031 com juros semestrais vamos direto para análise esse gráfico aqui das taxas de abertura que você já vai entender pegamos todas as taxas de abertura e tiramos a média mês a mês o que você pode verificar aqui claramente no mês de julho era 9,24 a taxa média de agosto subiu para 10,23 depois a de setembro para 10,90 depois a de outubro 11,24 e agora estamos em 12,13 você já vê pela linha pontilhada de tendência em vermelho que continua a tendência de alta também para o título mais longo 2031 que só vai vencer aqui aproximadamente 10 anos um pouco menos você já verifica essa informação então 12,13 por cento foi a taxa média dessa primeira semana de novembro com um detalhe que nós tivemos também aqui no dia 3 do 11 tivemos também para esse título a renovação da melhor taxa de abertura do ano 12,44 e veja as oscilações ela chegou a 12,44 no dia seguinte caiu para 11,93 veja que variação impressionante aqui de quase 50 pontos base e agora está aqui a ficha abriu em 12,02 na última sexta-feira bom então você já está vendo então as taxas aqui qual é o melhor quartil entre 10,33 e 12,44 é aí que estão situadas as 25 melhores taxas de compra desse título IPCA ou tesouro prefixado 2031 entre 10,33 e 12,44 anotou aí muito bem repare que na última sexta-feira a taxa de abertura de 12,02 também está muito próxima de 12,44 o que tendo alguma tensão na próxima semana podemos até ver nova renovação falando agora do preço o que nós tivemos o menor preço ou seja aquele título mais barato para você comprar nesse ano foi agora 908,81 na última quarta-feira tivemos também para o prefixado 2031 com juros semestrais a melhor taxa e o melhor preço variou então de 908,68 e o menor preço vai dessa faixa até 995 meus amigos essas são as informações do prefixado na minha opinião o mercado ainda não está estabilizado nem do ponto de vista graficamente falando das taxas de fechamento nem do ponto de vista das taxas de abertura o mercado está em compasso de espera aguardando novidades eu aqui não faço e nem posso fazer de indicação de investimento eu também estou igual ao mercado só olhando aguardando uma decisão final porque eu ainda acredito que essas taxas possam subir um pouco mais mas vou aguardar e vou ficar aqui acompanhando e eu te convido para você também acompanhar aqui no nosso canal desejo sempre que você esteja na presença de deus que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho nos vídeos nos preços e nas taxas aqui